Infelizmente, no momento da decisão do juiz, não haviam leitos, tanto na rede pública, quanto na rede particular conveniada. Isso comprovado por declarações de todos os hospitais, que são conveniados à Secretaria Municipal de Saúde. Sendo isso uma ordem judicial para transferência do mesmo, e ele vindo a falecer, cabe alguma consequência para o município em relação a isso? Eu não saberia responder exatamente, eu acho que cabe ao setor jurídico da prefeitura avaliar junto ao judiciário e comprovar que todos os recursos foram disponibilizados enquanto internado, foram procurados leitos exaustivamente, todos os hospitais comprovaram por escrito a inexistência de leitos vagos, e caberá ao departamento jurídico da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Berlante mostrar isso ao poder judiciário. Como você avalia essa situação hoje na cidade de Berlante, tendo as UAS aí uma superlotação e a existência de um hospital municipal com leitos vagos, mas sem funcionários? Nós esperamos que agora, a partir do início do mês de janeiro, o hospital venha efetivamente a funcionar por etapas, clínica médica, 10 leitos de UTI, e com a abertura dos outros 15 leitos do hospital de clínica no mês de fevereiro, nós conseguiremos amenizar o problema de Uberlante. Quando o hospital municipal chegar a sua capacidade máxima, ou seja, os 30 ou 40 leitos de UTI previstas para o ano de 2011, aí nós teremos o equilíbrio para a população de Uberlante, para a população dos municípios da região, nós necessitaremos de mais investimentos. Obrigado. 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 Obrigado.